Você vai ver também um acidente envolvendo uma moto e um carro, também da nossa Joinville, veja ali. O acidente ocorreu por volta das seis e meia da tarde, no bairro Anitta Garibaldi. O motorista deste carro seguia pela rua Concórdia, no sentido bairro Centro. Ao cruzar a rua Marquês de Olinda, atingiu um motociclista. O princípio masculino é o solo, chegando no local, a guarnição confirmou a situação aí, e o masculino apenas com algia e membro inferior, que vai ser encaminhado ao hospital Municipal São José. A maior avaliação. O cruzamento ficou interditado por alguns minutos durante o atendimento. A Guarda Municipal e Polícia Militar também estiveram no local e prestaram apoio.